Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Feira Sabores de Perdição Online. Nós somos o Zone Face e queremos agradecer à Câmara Municipal de Castelo Branco pelo convite para estar aqui esta noite. Câmara Municipal de Castelo Branco 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 E aí 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 Alive, 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 alive I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world Never walk under ladders, I grab a rabbit's tail I'll take you up on a deer, anytime, anywhere Name the place, I'll be there, bungee jumping, I don't care Alive, 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 alive Alive, 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 alive Alive, 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 alive So after all said and done, I know I'm not the only one Life indeed can be fun, if you really want to Sometimes living out of dreams Ain't as easy as it seems You want to fly around the world In a beautiful balloon Alive, alive Alive, alive Alive, alive, alive Alive, alive Alive, alive All life, all life Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mal não me traz Tua voz Em silêncio amor Em tristeza e fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar É ganhar E perder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morri meu E ao morrer Renasci E depois E depois E depois E depois De nós Dizer adeus ou ficarmos sós Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz que perdi Minha dor que aprendi De novo vi esta flor Te desfolhei E depois do amor E depois do nosso adeus Ou ficarmos sós E depois do amor 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 New York, these vagabond shoes are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I wanna wake up in a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill, top of the hill These little town blues are melting away I'll make a brand new start of it in old New York If I can make it there, I'll make it anywhere It's up to you, New York, New York New York, New York I wanna wake up in a city that never sleeps And find I'm a number one, top of the list King of the hill, a number one This little town blues are melting away I'm gonna make a start of it in old New York And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere It's up to you, New York New York New York New York Que sou a reina dos seus caprichos Eu sou a larga dos corações Que se passeam em suas tentações O talismã de sua pele me conta Que em sua montura caerá na rienda Quando uma noite de amor desesperado Caigamos juntos e enredados Na alfombra e ao redor Acabarão desordenados Quando uma noite de amor que eu não dudo A eternidade tendrá seguro Tu e o 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 Eu sou a terra dos raízes O talismã de sua pele me conta Eu sou a terra dos raízes O diz o coração e o fogo de sua pele Eu sou a terra dos raízes O talismã de sua pele me diz Eu sou a terra dos raízes Eu sou a terra dos raízes O talismã de sua pele me achiva Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que há em tus sueños Que sou o mar de todos os muertos O talismã de sua pele me conta Que o seu destino caerá na riqueza Quando uma noite de amor desesperados Caigamos juntos e enredados Eu sou a terra dos raízes O diz o coração e o fogo de sua pele me achiva Eu sou a terra dos raízes O talismã de sua pele me achiva Eu sou a terra dos raízes Eu sou a terra dos raízes O talismã de sua pele me achiva Eu sou a terra dos raízes Eu sou a terra dos raízes A ver que dices tu Quando uma noite de amor desesperados Caigamos juntos e enredados Tu, eu, eu, desnudo e o coração Seremos uno Pela estrada desta noite Mãe agradece como ela Pela estrada desta noite Mãe negra desce como ela Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Mãe negra Não sabe nada Nem bugam vilhas vermelhas Nem bugam vilhas vermelhas Nem brincadeiras de guisos Nas suas mãos apertadas Mãe negra Só duas lágrimas Só duas lágrimas grossas Em duas faces cansadas Só duas lágrimas grossas Em duas faces cansadas Mãe negra Mãe negra Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Mãe negra Mãe negra Mãe negra Tem voz de vento Voz de silêncio Batendo Nas folhas Nas folhas Do cajuairo Nas folhas Do cajuairo Tem voz de noite Descendo De mansinho Pela estrada Tem voz de noite Descendo De mansinho Pela estrada Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Não sabe nada Quem ouve agora As histórias Que costumava contar Quem ouve agora As histórias Que costumava contar Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Não sabe nada Mãe negra Não sabe nada Foi com muito prazer que estivemos aqui esta noite em mais uma edição da feira Sabores de Perdição Online Espero que tenham tido um bom momento musical Queremos agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Castelo Branco pelo convite Muito obrigada Mãe negra Mãe negra Mãe negra Mãe negra Don't come back no more No more, no more, hit the road, and don't you come back no more Now baby, listen baby, don't you treat me this way Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do, cause it's understood You ain't got no money, you ain't just no good Well I guess if you said so I'll have to pack my things and go That's right, hit the road, and don't you come back no more No more, no more, no more, hit the road, and And don't you come back no more What you say, hit the road, and don't you come back no more No more, no more, no more, hit the road, and don't you come back no more Don't you come back no more And don't you come back no more And don't you come back no more And don't you come back no more